Sua presença é muito bem-vinda para mais esse vídeo da escola Cairo Trindade, a sua casa de poesia e marketing e a nossa primeira live. Estou aproveitando aqui quase meia-noite para começar essa live em homenagem a Paulo Leminski. Hoje, 7 de junho de 2021, faz exatamente 32 anos da viagem de Paulo Leminski para o plano espiritual, para o mundo da poesia, e eu vou falar algumas curiosidades que eu busquei aqui no blog, da internet, e vou ler alguns poemas. Maravilha? Bom, primeiramente, deixa eu botar a tela aqui para você, e vamos ver algumas 12 curiosidades sobre a biografia do poeta Paulo Leminski. Paulo Leminski, ainda hoje, um dos poetas mais cultuados do século XX, publicou poemas com forte influência do movimento concretista e poesia haikai. Veja nas minhas a seguir um mix de curiosidades e tal, um curitibano de espírito brasileiro, um brasileiro de alma japonesa. O tradutor, compositor, escritor e poeta curitibano Paulo Leminski nasceu em 1944 e faleceu em 1989. Era filho de um pai polonês e de uma mãe africana, com descendência também indígena. É uma mistura de raças, né? Aos 12 anos de idade, matriculou-se no prestigiado Colégio São Bento, em São Paulo, onde estudou latim, teologia, filosofia e literatura clássica. Bom, aqui do livro Toda a Poesia, que é um livraço, livraço dele editado em 2011, O olho da rua vê o que não vê o seu. Você, vendo os outros, pensa que sou eu? Ou tudo que teu olho vê, você pensa que é você? Então, esse super metafísico, né? Falando sobre o observador, o olho. Uns poeminhas curtos e maravilhosos, que eu marquei já alguns aqui. Deixa eu ver se eu não me embanano tanto. Casou-se pela primeira vez aos 17 anos com a artista plástica Neiva Maria de Souza. Querida Neiva, um beijo. Foi aluna do Cairo e participou de algumas antologias nossas, também escritora, Neiva. De quem se separaria, pouco tempo depois. Depois volto a falar sobre a Neiva, tá? No final desse vídeo vai ter uma surpresa, uma informação nova, que talvez você não saiba sobre a vida de Paulo Leminski. Então fica aí. Seu segundo casamento foi com a poetisa Alice Ruiz, com quem permaneceu a maior parte da sua vida. Leminski e Ruiz tiveram três filhos, né? Bom, então mais um aqui dele. Eu, quando olho... O Cairo marcou alguns aqui no livro Toda Poesia, e alguns eu também adoro e selecionei. Sou apaixonado. Desde criancinha, antes de aprender a ler, eu já ouvia esse nome picocando na minha casa, Leminski. Pra lá, Leminski, pra cá. E também tive contato com livros do Leminski, assim, muito criança. Então tá lá dentro do meu coração, da minha alma, esse poeta. Eu, quando olho nos olhos, sei quando uma pessoa está por dentro ou está por fora. Quem está por fora não segura um olhar que demora. De dentro do meu centro, este poema me olha. Incrível. Incrível. Esse é um meta-poema, né? Já até falei aqui sobre meta-poesia e meta-poemas pra você escrever. E conhecendo a obra do Leminski, você vai ter muita inspiração pra escrever meta-poemas de alto nível. Costumava publicar... Leminski publicou seu primeiro poema na revista Invenção, editada pelos concretistas Décio Pinhatari, um grande poeta visual. Haroldo de Campos, esse também, e Augusto de Campos. São dois irmãos. Você tem que seguir também o Augusto de Campos, poeta menos, no Instagram, e conhecer a poesia visual dele. E do Cielo de Barros também. fundamentais. Então, o Leminski começou aqui nessa revista desses loucos gênios, nossos gênios da poesia. Esses três. Tanto o Décio, quanto o Haroldo e o Augusto. Dos quais ele era amigo. Costumava publicar seus poemas em revistas alternativas, entre as quais Muda, Antológica e Corpo Estranho. Bom. Outro poema muito bom aqui que o Cairo deixou marcado. Das coisas que eu fiz a metro, todos saberão Quantos quilômetros são Aquelas em centímetros Sentimentos mínimos Ímpetos infinitos Não? Então, esse é um poema pergunta Também para você responder. Deixa aí nos seus comentários. Deixa aqui embaixo nos comentários. Não estou podendo ver aqui, que eu estou na tela cheia. Interagir nem nada. Mas deixe seu comentário aí sobre Sobre os poemas do Leminski. Me diz se você já conhece, se você não conhece. A fundo, né? Claro, porque todo poeta conhece Leminski. Além de trabalhar na área da publicidade, Leminski escreveu para publicações importantes como a revista Veja e o jornal da Folha de São Paulo. Nem todos sabem atualmente, mas Leminski pousou nu Pousou nu para a capa do livro Katatau. Não vi essa foto, não tenho aqui. Leminski era fascinado pela cultura japonesa. Chegou a escrever a biografia do poeta Matsuo Bashou, considerado um mestre da poesia haikai. Detalhe, Leminski era também faixa preta de karatê. Olha que loucura. O dia ao primo pássaro. Quer dizer, dia ao primo pássaro. Será que é esse? Ah, não, não. Enxuga aí. Enxuga aí, vê se enxerga Essa lágrima eu deixei cair. Examina. Examina bem. Vê se não é água de pedra, Ouro na mina, essa gota d'água Minha obra-prima Também um poema lírico, né? Bonito, belo. É amarro assim, é difícil escolher. Eu escolho uns pequenininhos. Esse é incrível também. Minhas sete quedas. Minha primeira queda Não abriu o paraquedas. Daí passei feito uma pedra Para minha segunda queda Da segunda à terceira queda Foi um pulo que é uma seda Nisso uma quinta queda Pega a quarta e arremeda Na sexta continuei caindo Agora, com licença Mais um abismo vem vindo Então, esse também Super psicológico Chegou a escrever músicas Chegou a escrever Escreveu músicas Em parceria com Caetano Veloso E Tamara Assunção E vários Músicos e cantores E compositores, né? Compositores Costuma receber em sua Costumava receber em sua casa Em Curitiba Diversos astros da MPB Dos anos 70 e 80 Como Gal Costa, Caetano Gil, Itamara Assunção Moraes Moreira Entre outros Vou achar mais um poeminha aqui Apagar-me Diluir-me Desmanchar-me Até que depois De mim De nós De tudo Não reste mais Que o charme Então, também um poeta De charme Leminski morreu em junho De 89 Aos 44 anos Jovenzíssimo Uma criança Em consequência De uma cirrose hepática Da qual sofreu Durante anos Toma uma aguinha aí então Vamos cuidar da saúde Hidratar Também temos esse vídeo No canal Com dicas Para você cuidar Da sua saúde Da sua obra Entre as suas obras Mais conhecidas Estão Catatau Agora que são elas Metamorfose E toda a poesia Toda a poesia Esse aqui Que eu estou Esse aqui O Tornag Sempre fala Não discuto Com o destino O que pintar Eu assino Esse o Tornag Também adora Sempre fala Difícil escolher Aqui alguns A prefeitura De Curitiba O homenageou Batizando um espaço Para eventos E espetáculos Ao ar livre Com o seu nome A pedreira Paulo Leminski Fica no bairro De Abranches Perto da ópera De Arame E Parque Tanguá Esse aqui Eu peguei desse blog Saber curiosidades E se você quiser Se aprofundar Um pouco mais Vem aqui no Wikipedia E busca por Paulo Leminski Aí vai ter aqui Biografia Obra Mais informação Até os parceiros Obra em poesia Obra poética Obra em prosa Biografias Ensaios Traduções Produção musical E gravações Em parceria Letras Parceiros de letras Você vai poder ver tudo aqui Então sempre é bom Ah e estudos sobre a obra De Leminski Também tem uma lista aqui Dos principais estudos Listados pelo Wikipedia E tal Vale a pena você se aprofundar O amor Esse sufoco Agora pouco era muito Agora apenas um sopro Ah troço de louco Corações trocando rosas E socos Esse eu gosto muito também do amor Era uma vez Erra uma vez Esse é muito humor O Leminski é uma inteligência Nunca cometa o mesmo erro Duas vezes Erra uma vez Não é era uma vez É uma brincadeira Era uma vez com dois R's Esse dígrafo Erra uma vez Nunca cometa o mesmo erro Duas vezes Já cometa Duas Três Quatro Cinco Seis Até esse erro Aprender Que só o erro Tem vez Gênio Bom A notícia então Que eu quero revelar Que talvez você não saiba É que o Leminski Também teve um filho homem Que está com aí Quarenta e poucos anos O Paulo Leminski Neto Então segue aí no Instagram O meu amigo Luke Leminski A gente vai fazer uma live Ele já combinou Que vamos fazer uma live juntos Aqui no canal Ele vai ler uns poemas Vai cantar Ele também é compositor Poeta, compositor Cantor Professor de canto Se você precisa de aulas de canto É só mandar um direct Aqui pro Paulo Leminski Neto Tudo junto no Instagram E no Face também É Paulo Leminski O nome dele E aqui Ou você digita Luke Leminski Luke de sorte Que você também acha E quero mandar um abraço Pra você Luke Que deseja sorte Nessa batalha aí De reconhecimento Como filho do velho Leminski Não sei nem como falar Nesse assunto Mas tem Doutor do meu apoio Pra que A família cresça E o Luke O Paulo Leminski Neto Talvez você não saiba Mas o velho Leminski O nome dele era Paulo Leminski Filho Porque ele já era filho De um Paulo Leminski O avô E o nosso amigo Querido Luke Que fez show com a gente Vim aqui Visitar o Cairo Participar das festas E tal Que o Luke Seja reconhecido Realmente Que tem Essa legitimidade jurídica E que nós Que você Legitime Essa pessoa maravilhosa Esse artista Incrível Meu professor Luke Paulo Leminski Neto Maravilha Bom Então espero que essa live Que a transmissão Tenha sido boa Que você tenha conseguido Ouvir bem Vai estar disponível Aí no Youtube E A gente vai Vamos voltar O Luke vai vir aqui Conversar com a gente Então Acompanha a gente lá no Telegram Assina a nossa newsletter Que você vai ficar Vai ter informações Em primeira mão E saber Mais ou menos A gente vai avisar Com uma certa Uma certa Antecedência Maravilha Então Viva Paulo Leminski Que no astral O espírito Esteja No mundo dos poetas Que o Cairo O Leminski E todos os grandes poetas Que estejam Com os corações unidos E mandando Boas vibrações Aqui pra gente No planeta Terra Saúde pra todos Força Nesses momentos difíceis E Que possam iluminar Que a gente possa Ter conexão Com esses Esses santos Essas almas Esses espíritos de luz Que possam iluminar Nossa vida Que a gente traga Essa inspiração Divina E louca E poética Pro papel Que a gente consiga Materializar E Fazer da poesia Uma Um instrumento De transformação Social E espiritual E radiar Essas vibrações Poéticas Então Hoje não É um dia De felicidade Ou é Até De comemorar A obra Do Leminski Mas Trabalho Precisa ser feito Essa energia Precisa ser Trabalhada E que a família Tenha Vamos vir Vou pedir pra você Que vibre A chama rosa Do amor Em toda a família Do velho Do Paulo Leminski Velho Faixa preta E A chama verde Da cura Também Pra que essa situação Possa ser resolvida Da melhor maneira possível Que todos tenham amor E sejam felizes E Que Paulo Leminski Toque o seu coração Maravilha A escola Cairo Trindade Deseja tudo de bom E que você se aprofunde Em Paulo Leminski Agora e sempre Maravilha Eu vou É Agora eu vou tentar Pausar a transmissão Se Deus quiser Um beijo aí Um beijo aí